O candidato a Presidente da República José Ramazorta promete que se normaliza a situação política constitucional e a instituição democrática. O candidato a Presidente da República José Ramazorta Rato durante o diálogo com o apoiante e não militante Sira e a sala em parroquia Santo Antônio Manantuto Vila terça semana. O candidato a Presidente da República José Ramazorta Rato durante o diálogo com o apoiante e não militante Sira e a sala em parroquia Santo Antônio Manantuto Vila terça semana. 9 do Paulo, depois lá dissolve o parlamento, mas nem pronto o problema, foi ele a evadir e lá foi a próxima coligação do Fundo. Epa, se Emma Bado, agora são ex-candidatos de Bado, até te fale, já deve dissolve o parlamento, já deve demite o governo. Então, significa que sim, pode ser o voto. Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, apela para o militante PD e a Manantuto, a seu serviço MACAS, a LIBUR População Manantuto, a seu voto para o candidato José Ramazorta, e a sua tempo, a sua fila fala para o presidente. Presidente do Dr. Ramazorta, fila fala para o Nefati para promover o desenvolvimento orientado para o povo, para o RAP, para a agricultores, para a todos os pais, para pescadores, tem que fazer o destino a Manantuto. Nenemos, representante Patifor, município Manantuto declara, seu serviço MACAS, qualificou Vitória Bado, José Ramazorta e a Louron Sanoresensia, fulano abril, tinangné. Caricau, que é o nome do Nefati, há 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 o entrega para o Dr. Ramazorta. Tamba siga, a tu salva os Estados Unidos, salva os Estados Unidos, salva os povos Unidos. O secretário-geral PDC afirma que o Partido Democrata Cristão na fatim foi apoio para o candidato José Ramazorta, onde o Bele retém voto no Bele Manant maioria e a eleição segunda volta. O Dr. José Ramazorta é a presidência de ver que o presidente da República é o primeiro-ministro estrangeiro, o primeiro-ministro de nós. O primeiro-ministro de nós é o primeiro-ministro de nós, e o segundo-ministro de nós é o primeiro-ministro de nós. O primeiro-ministro de nós é o primeiro-ministro de nós. Mas o colega vai lá, o vizinho vai lá, o começo de nós. O primeiro-ministro de nós é o primeiro-ministro de nós. Nesse sentido, o primeiro-ministro de nós é o primeiro-ministro de nós. E a diálogo com o candidato-chefe-estado Zeramuzortanian e a Manatutu Vila supervisiona o Rússi Comissão Nacional Eleção, Observador Internacional, PDHZ, no retem segurança Rússi Polícia Nacional Timor-Leste, município Manatutu. Enquanto ia alisan presidencial primeira volta ia município Manatutu, candidato Zeramuzortan retam votos amuntuk Rihun Sanulu Resinen. Felicitas vozes, Jaime dos Santos, Jemen.